da Consul, o link dela tá aí na descrição. É um modelo muito, muito bacana, ela tem feito bastante sucesso. Primeiro fator que ela é uma máquina de 12kg, né? Então ela já é uma máquina com capacidade maior. A Consul é uma marca especializada em máquinas de lavar roupa. É um modelo que funciona muito bem dentro de apartamento também, tá bom? Então olha só as medidas que ela tem. Ela tem 99cm de altura, 69cm de profundidade e 63cm de comprimento. Então se você mora em um local onde você tem um espaço específico, né? De móvel planejado, você já tem todas as dimensões e todas as medidas pra conseguir colocar ela. Ela tem várias funções muito legais. É uma máquina branca, né? Bem bonita, um visual bem bonito. O painel dela é bem fácil de mexer, né? Então acaba sendo uma máquina muito boa pra você que precisa de algo prático, algo extremamente fácil de se mexer, mas principalmente muito eficiente. Isso que eu achei muito legal. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal pra vocês poderem conferir, tá bom? Ela tem um ciclo de edredom também, tá bom? Ela tem dosagem econômica pra você poder colocar certinho ali e economizar na hora de colocar sua amaciante, seu sabão e tudo mais. E pessoal, a gente tá falando dela com a capacidade de 12kg. Tem muita máquina aí hoje em dia que tá vindo com 8, 9, 10kg mais ou menos ali de uso, né? Aqui você já tem 12kg pra ser utilizado com edredom também. Então pra quem tem roupas mais pesadas ou tem bastante pessoas na família e precisa lavar roupa com bastante eficiência sem forçar a máquina, essa aqui acaba sendo uma das melhores opções. E Consul, não precisa nem dizer, a Consul já tá no mercado há muitos anos, né? Os caras realmente sabem o que fazem quando o assunto é máquina de lavar. Bom, acesse os links na descrição, dê aquela conferida. Se você garante a sua volta, que depois conta pra gente tudo o que você achou, já deixa o seu like, já ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Valeu!